Cartão de crédito Nubank, Platinum ou Gold? Qual que é a diferença deles? Quais suas vantagens? Fala rapaziada, tudo tranquilo? Gambinha aqui em mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre o cartão de crédito do Nubank, cartão Platinum e cartão Gold. Qual que é a diferença dos dois? Qual que é as vantagens? Como que tu consegue ele? Se o cartão de crédito Platinum aumenta o teu limite, como é que funciona isso aí? Se tu tem interesse nesse vídeo aí, ainda não é inscrito no canal, te inscreve no canal aí pra ter mais informações sobre finanças aí e também já deixa um like aí pra contribuir com o crescimento do canal, beleza? O cartão Nubank, o nosso roxinho assim, ele pode ser na versão Gold ou na versão Platinum. Tu vai receber, tu vai olhar na frente dele, tu não vai ver diferença nenhuma, totalmente igual. A única coisa que muda é aí atrás aí, que vai estar escrito aqui Platinum ou Gold, só isso. Fisicamente só muda isso. Como é que a pessoa tem um Gold ou um Platinum? Como é que ela consegue isso? Pra ti ter um Gold ou um Platinum, isso vai depender dos teus gastos. Nubank vai fazer a análise dele e ver como é que são os seus gastos. Aí ele vai te dar um desses cartões. Provavelmente no começo tu vai começar com um Gold, aí conforme tu vai gastando, tu vai usando o teu cartão, eles te mudem pra um Platinum. Não é que eles vão te mudar assim também. Que nem até esses dias atrás, um amigo meu me mandou um WhatsApp dizendo Gabinho, o Nubank me mandou um e-mail aqui dizendo se eu queria um cartão Platinum que tem um monte de vantagem, desse, daquilo, daquele outro. Aí eu falei, ah, que massa, né? Aí até fui ver qual é o cartão que eu tinha, que eu nem tava ligado nisso aí. Aí eu vi que eu tinha um Platinum já, mas eu nem sabia. E nem sabia que tinha vantagem, que fazia ou não. Então é isso que a gente vai falar aqui. E essa é a forma de tu conseguir um Platinum. Tu vai usando o teu cartão e o Nubank vai te enviar o e-mail pra ver se tu quer fazer o upgrade pra um Platinum e tudo dependendo dos teus gastos, né? E daí vem a pergunta, tá, mas o Platinum aumenta o limite? Cara, provavelmente teu limite vai aumentando aos poucos. Se tu não sabe como aumentar, tu quer dicas de como aumentar o limite, vou deixar um vídeo aqui no card de como aumentar o teu limite no Nubank. É só te fazendo isso ali que com o tempo tu vai conseguir aumentar teu limite. Aí tu pode, se eu tenho um Gold ainda, tu pode ir para o Platinum, né? Pode acontecer casos da pessoa já começar com o Platinum, não quer dizer que ela vai ter o Gold, tá? Mas e aí, Gambim, qual é as vantagens de ter o Nubank Gold ou o Nubank Platinum? O Nubank Gold, as vantagens deles estão mais relacionadas à compra, à garantia de produtos. O Nubank Platinum é mais vantajoso pra quem viaja, tem benefícios em viagens, em restaurante. Então agora eu vou te mostrar quais os benefícios de cada um e aí tu vê o que é mais vantajoso pra ti. Pra algumas pessoas vai fazer mais sentido o Gold e pra outras mais sentido o Platinum. O Gold, ele te dá garantia estendida na compra de produtos. Como é que funciona isso aí? Eu vou olhar aqui no meu computador porque é mais fácil de eu te falar. Com Gold, se tu comprar o produto no teu cartão de crédito, Mastercard Gold, uma coisa que fique claro que quem dá a garantia, esses negócios aí do Gold ou do Platinum, não é o Nubank, tá? É a bandeira Mastercard que dá essas vantagens. A garantia é estendida. Fez alguma compra ali com o teu cartão Gold, tu pode ter uma garantia estendida e até um ano do produto. Quem dá é a Mastercard sem custo nenhum, tá? Ele tem essa aí que é bem interessante que é o seguro proteção de preço. Como é que funciona isso? Se tu comprou um produto, vamos supor, tu comprou uma televisão no teu cartão Gold, tu pagou mil reais na televisão e em menos de 30 dias tu passar por alguma loja, tu vê alguma promoção que seja e essa mesma TV aí tá por 800 reais, tu pode entrar em contato com a Mastercard e falar, ó, comprei essa TV por mil, agora tá aqui na loja tal, tá 800. Eles vão te reembolsar essa diferença. O Gold tem o seguro proteção de compras, que quer dizer que no prazo de até 30 dias depois da tua compra com o cartão Nubank Gold, se até em 30 dias acontecer o teu produto estragar, aconteceu algum acidente ou até se ele for roubado, a Mastercard vai te cobrir esse prejuízo aí. Essas são as três vantagens básicas que tem o Mastercard Gold, quando tu compra, né? E agora o Mastercard Platinum, Nubank Platinum, ele tem umas vantagens relacionadas a viagens, tá? Que é como consultoria de viagens. Quando tu viaja, que tu paga as tuas coisas com o teu Nubank Platinum, tu vai ter direito a um consultor de viagem, cara que vai te auxiliar ali nas tuas compras da tua viagem, fazer teus roteiros de passeio, também te ajuda na seleção de hotéis, fazer upgrade, tu tem ali, tu alugou um quarto, talvez fazer um upgrade pra um outro. Tu vai poder fazer o check-in antecipado, normalmente quando tu vai entrar no hotel, tipo, tu entra a partir das 2 horas da tarde, com o check-in antecipado, talvez teu voo chegou lá 8 horas da manhã, tu vai poder entrar desde que tenha disponibilidade, né? Tenha quarto vago e também vai poder ter direito a café da manhã. A Mastercard Platinum também, um serviço de concierge. O que que é isso? É o cara que tu vai ter, tu vai poder chamar eles pra eles te fazer reserva em restaurante, comprar títulos para shows e até fazer pesquisa e entregar presentes que tu queira dar pra alguém. Olha que bacana. Ele conta também com ofertas internacionais. Tu tá viajando ali, tu compra alguma coisa no exterior que o teu Nubank Platinum, tu pode ter algumas promoções ali. Vai poder ter algumas ofertas exclusivas aí. Mastercard Platinum conta também com seguro de emergência em viagens. Caso tu tá ali viajando com a tua família e entre em alguma emergência médica, a Mastercard te proporciona uma assistência e coordenação para ajudar a resolver os problemas com o seguro de viagem oferecido. Mastercard Platinum também conta com seguro de automóveis. Quando tu viaja, que tu aluga um automóvel pelo teu Nubank Platinum, ele te oferece esse seguro, um seguro global que é contra colisão, contra roubo, contra incêndio. Quero abrir um parêntese e dizer assim ó, sempre que tu for alugar um carro, cara, contrato seguro total, tá? A diferença é pouca e vale muito a pena. Eu uma vez já teria tomado uma feia, uma vez que a gente alugou um carro na viagem aí e o carro enguiçou no meio do caminho, parou e funcionasse bem, não andou mais. A sorte que a gente tinha feito seguro. Aí veio o guincho, levou o carro, trocamos de carro, deram um outro carro pra nós, senão nós tínhamos se ferrado. Então sempre contrato seguro, independente da situação, quando tu alugar um carro pelo menos. Pra quem curte tomar um vinhozinho no restaurante aqui, Mastercard Platinum te oferece serviço de isenção de rolha. Que que é isso, Gambim? É quando tu leva o teu vinho de casa no restaurante. Sempre eles vão te cobrar a rolha, né? Que é pra te abrir e tomar o vinho que não é deles ali que tu trouxe de casa. Eles te cobram a rolha. Com Mastercard Platinum, pode pedir isso aí. Tu pagando com o cartão, tu vai ganhar a rolha isenta. Pode levar teu vinhozinho de casa e não vai gastar mais pra tomar ele no restaurante. Também existe uma outra coisa aqui do Mastercard, que é o Mastercard Surpreenda. Pode baixar teu app aí na Play Store aí. Em alguns lugares tu vai ter algumas promoções. Compre dois pelo preço de um. Algumas compras online. Mais em restaurante, assim, em alguns, assim. Mas aí serve mais pra quem mora em cidade grande, né? Ou quando tu vai, pelo menos, numa cidade grande, tu vai ter essa promoção. Em cidade pequena, normalmente tu não vai achar muito isso aí. Esses restaurantes. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like. Quanto é que é dúvida aí, escreva-se nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.